Música Fala galera gente, Bruno Naro, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos aqui no Antônio e esse vídeo eu vou estar aproveitando pra explicar uma coisa que muita gente me pergunta E eu explico no meio de um vídeo ou de outro Então quem não acompanha esses vídeos acaba não pegando essa dica que pode ser legal pra você estar usando aí E isso aqui só funciona no mundo de vocês, no modo single player e no modo server só se vocês tiverem o admin no server Em servidor sem admin não funciona, porque senão todo mundo ia fazer a festa isso aqui e ia perder a graça os PVPs em server Que é o modo câmera livre, que eu vou explicar aqui como vocês fazem pra estar utilizando esse modo Que as vezes eu uso também no mapa, no jogo e vejo que a galera fica curiosa, mas não tenho muita ideia de como tá utilizando O modo câmera livre, pra vocês estarem acessando ele, vocês tem que apertar H pra entrar nessa visão Depois que vocês entram nessa visão, segura o shift e aperta F1 Aí entrou aqui ó, a câmera Geralmente ela fica aqui embaixo Fica meio bugado Aí só vocês ir controlando A câmera vocês controlam pelo WSD O shift, vocês aceleram ela Soltando o shift ela vai normal, que o shift vai mais rápido Ela tá solta, então não dá pra vocês acessarem as opções dessa câmera Pra fazer isso, vocês apertam F1 Shift F1 novamente, tudo vocês vão precisar do shift Aí ela travou em mim Shift F1, destrava a câmera Shift F1, trava a câmera Ela travou no meu carinha andando Porque essa aqui é a opção do shift F2 Se eu apertar shift F2 de novo, vai voltando em mim Porque como já tá ativado, é como se eu saísse desse modo Se vocês apertarem shift F3, vocês travam a câmera e o carinha vai embora Então, já mudou Opa, é difícil controlar isso aqui, cara Aqui, vocês conseguem ver tudo de boa Mirando aqui, opa Só não tem bala pra atirar Shift F4 é o modo que a câmera, ela fica fixa Focada em você Então, aqui ó Vou pegar um carro, por exemplo Opa, tá aqui Vou pegar esse carro aqui E vou embora Pra vocês verem Tá difícil Aqui Manobra E vambora Apertando no H, vocês voltam pra sua câmera Tive que voltar aqui, senão ia dar ruim Apertar o H de novo Opa Voltar aqui na câmera Aqui Beleza Apertei shift F1, destravou ela Eu devia ter apertado shift F4 Shift F4, como eu falei pra vocês É isso daí Shift F3 A câmera fica fixa E o shift F2 A câmera, ela te acompanha aonde você for Por isso que pro shift F2 Eu recomendo que vocês, tipo Travem a câmera numa posição legal Apertei o shift F1 pra destravar ela Shift F1, travei ela Já tá animando direto Shift F3 Fica fixa Shift F4 Ela vai acompanhando onde eu tô Espero que isso daí ajude vocês Não é difícil Só que é complicado De início Até vocês pegarem um jeito Apertando no H Vocês voltam E não esqueça que pra tá ativando Essas câmeras Só apertando no H mesmo Só Aqui em terceira pessoa Que tá pra tá ativando ela Assim no modo Primeira pessoa Vocês não conseguem Ativar a câmera Ela buga tudo Então espero que isso daqui Ajude vocês Qualquer dúvida Colocam nos comentários Que eu vou tá vendo Se tiverem alguma outra coisa Mais de Android Que vocês queiram Queiram saber É só colocar nos comentários Se der eu trago aqui Um vídeo explicando Se curtiu o like Favorito Se for inscrito Se inscreva Pra receber mais vídeos Twitter Facebook Tá na descrição Então siga no Twitter Curta a página no Facebook São duas páginas Adiantando o dia do canal Não deixa de conferir Os outros vídeos Outras séries Aí do canal E é isso aí Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu